A janisa tá bugariz, só não pode se apaixonar. Você tá numa sete, só não pode se apaixonar. Ban! Oi, minha Deusa, amanhã é a minha apresentação de TCC e eu gostaria de uma palavra de encorajamento que só você pode me dar, te amo, você é minha fã. Gente, a palavra de encorajamento, né, que você pediu é soft porque você pediu uma palavra, você não pediu uma frase. Então, a palavra é sorte. Gostou? Sorte, mas fique pensando que você pode ser… Já pensou, o pessoal começa a rir da tua cara? Você tá lá se apresentando e começou a rir, e começou a gargalhar. Esse não sabe é nada, chacota, chacota. E aí, o pessoal começa a tacar coisa em você, tocar tomates. Já pensa em tudo isso que pode acontecer de ruim, tá bom? Tô brincando, é ruim, meu amor? Vai dar tudo certo, o pessoal vai ficar emocionada. Fala assim, olha, esse TCC realmente vai mudar a história da humanidade. Ó, que tá pescando a luz aqui, hein? Tô sentindo energias. Olha o TCC da luz aqui. É verdade que aquelas militâncias do Twitter é um assessor que… Faz para você parecer inteligente, porque na livre só por Deus. Que? Acessor? Meu amor, que assessor, meu amor? Tá doido? Quem posta alguma coisa no meu Twitter é o AK47 de vez em quando ele posta umas coisinhas… Ele é militante, mas ele é militante da casa animal, tá? Não que esteja errado, né? Mas ele é militante já de outra espécie. Eu sou militante do social, do socialismo. E na minha live eu falo sim das coisas, meu amor. Só que quando eu falando, quando eu falo a coisa, eu me embolo falando. Eu não consigo raciocinar e falar ao mesmo tempo. Eu sou melhor escrevendo, porque quando eu escrevo… Gente, quando eu escrevo, eu escrevo assim… Eu penso, aí eu erro uma palavra, aí eu busco a palavra, só que às vezes eu erro. Às vezes eu mando um tweet mesmo errando a palavra. E eu mando mesmo, aí eu só vejo depois que eu errei. E aí eu deixo ali mesmo. Mas quando eu escrevo, eu penso nas coisas, eu reflito, eu tenho mais pensamento. Agora, aqui na live, eu não consigo pensar, porque vocês ficam me deixando doida. Como é que eu vou pensar com as pessoas com o cabeludo, manda um beijo pra que eu tô masturbando. Eu vou ficar doido, porque… Aqui a gente fica doida, quando eu tô na tranquilidade lá de… Vou militar, hoje eu vou militar. Eu fico assim pensando aí… Velha, dá o fecho nesse pessoal que diz que você conversa muito. Hum… Porque todos sabem que você é horrível… Vai se f***, ô… Sigiloso, é… E por isso a conversa é o entretimento da… Tem nada a ver. Horrível jogando, meu amor. Horrível jogando. Teve uma partida até agora, quando eu voltei a jogar DBD, que eu perdi. Teve todas as partidas, eu matei quatro de killer. Tem que aceitar, viu? Que aqui é jogabilidade. É jogabilidade que eu entrego. E vou entregar… Hoje eu não tô um pouco boa não, viu? Hoje eu tô um pouco mal, tô com desinteria. Então… Faz parte, tá, gente? Às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá ruim. Na live eu sinto sempre isso. Sinto sempre isso. Que você pode estar bem, você pode estar ruim também. Vai! E eu vou passando… Por onde ele vai passando, eu vou pondo as traps. Ele acha muito bom. Opa! Amo, que já concluíram já. Amo! Aqui ela sabe que não tem trap. Ela vai se aproveitar disso. E ela vai pagar. Cadê a roupa mesmo? Anderson doou três reais. Peraí! Gostosa, lembra de mim? Eu sou aquele entregador do iFood que você chamou pra entrar e tomar água sábado à noite. Eu chamei, é? Quando cheguei em casa, meu celular tinha insumido. Se pudendo, eu chamei nenhum. Me devolve, por favor, beijos. Eu não estou doido de chamar ninguém pra minha casa, que eu não conheço. Ó, hoje… Ó, meu dedo já tá com cã, hein, Bra? Ó. Eles sabem onde é! Eles estão tirando todos os meus tops. Eles estão tirando todos os meus tops. Eles sabem onde é que eu vou falar. Eles sabem onde eu tenho minhas traps. Estão tirando minhas traps. Estão tirando minhas traps. Olha aí, ó. Só falta dois vereadores! Estão tirando todas as traps. Todas! Não tem uma! Não tem uma mais! Estão tirando todas com a lanterna. Olha essa p*** safada! Estão tirando todas! Estão tirando todas! Estão tirando todas! Olha, cadê meu… Por isso que eu falo. Tem que ter Franklin, gente. Tem que ter Franklin! Que eles estão tirando com o Franklin. Eu quero ver eles tirarem se estivesse com o Franklin. Eu quero ver. Eu quero ver se estivesse com o Franklin. Eu quero ver se estivesse com o Franklin. Eu quero ver se estivesse com o Franklin. Hummm… Olha a p***inha! Tira mesmo sua gostosa! Tira! Eu não gosto de girar! Tira tudo que eu gosto! Tira! Eu não gosto de girar, moleque! Não é boa! Não é boa! Olha a lanterna dessa p***a! Essa p***a aí, ó! Isso não é boa, mulher da lanterna? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê a Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? O Júlio já pode ter caído! Doente herdoou três reais! Amei o seu batom e sua maquiagem e me lembrou muito a turducu pra fora! Todo mundo com uma teninha Deu sorte Que eu tô sem minhas coisas Esses deram sorte, viu Deram muita sorte Esses deram sorte Eu já vou jogar o arco Ha ha He he Pirrevo, você é uma merda Eu acho que eu ri na mão Que eu não tô me preocupado com você não Eu tô só andando aqui Passeando Tô só passeando Isso, dá a lanternada Dá Dá Meu primeiro gacho Eu tô emocionada Que é o meu primeiro gacho Eu tô sem a minha build O que eu faço é a minha build Eu quero essa aqui Eu tô sem a minha Eu tô sem a minha Já vão tirar o totem Já vão tirar Tiraram Eu tô sem a minha 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 Horrível jogando Horrível jogando Teve uma partida Até agora Quando eu voltei a jogar DVD Que eu perdi Teve todas as partidas Eu matei quatro De killer Que hoje eu não estou bem Eu falei que eu tava com desinteria Eu tô sem a minha Eu tô sem a minha Obrigado.